Hoje conhecemos a praia mais afastada, ela se chama Prael Garrapateiro, tá vendo? E aí a gente paga um táxi que vem trazer a gente e nesse caso fomos nós seis, né, no mesmo carro e é um custo de 20 dólares cada perna, né? E aí você já tem que marcar, então por exemplo, ele tá deixando a gente aqui agora e ficou marcado pra ele retornar, pra nos pegar às quatro da tarde. Então a gente veio bastante abastecido com água, lanches, comida e o Rafael, quando eu chegar aqui em Gaco, tem uma trilhazinha, né? Aí o Rafael já se encaminhou de ser o nosso guia hoje de ir fazendo as paradas tô zoando aqui, de ir fazendo as paradas e ir explicando sobre os cactos, sobre as árvores, sobre a vegetação Quantos anos tinha aquele cacto ali? Quanto? Quem arrisca? Essa é a zoeira do dia Pra gente não ficar acostumado Porque sempre antes de se divertir, de cair na água sempre tem uma explicação e aí fica a parada no sol esperando o cara falar É legal, mas tipo assim, já que eu sou Esse cacto aqui é um abuelo? Ou é um jovencito, Cauã? Aquele ali, Cauã, sem espinho É um abuelo ou é um jovencito? Abuelo Abuelo, porque ele não tem mais espinhos E esse aqui é jovem Rovem porque ele tem espinhos É um jovem velho Velho Adulto Adulto, isso Já velho, né? O Rafaelão tá sendo um bom guia Tá passando muito rápido Não tá explicando nada, né, Laura? Não tá explicando nada Cadê? O quê? Não pode A gente não pode demorar pra ir pra uma praia, mãe É Só Ao longo aqui de toda a coisa Tem umas árvores de manzanilo É o bosto de manzanilo Ele tá explicando que é Uma espécie endêmica de galápicos Só que é venenosa Ela tem um adex leitoso que é irritante Então não pode ingerir o fruto E nem pegar na árvore Olha a frutinha aqui Viu, crianças? Não pode pegar nesse frutinho Não pode pegar em nada, tá bom? Olha essa árvore aí Olha só Acho que não, hein? Aqui é a primeira praia que a gente vem Com areia bem mais fininha As outras areia é um pouco mais grossa É o garrapateiro Vamos ver aqui Alguma orientação Ah, tem que se registrar Depois de algumas informações aqui Dá pra alugar caiaque E não tem praticamente ninguém Bem poucas pessoas ali A gente vai tentar pegar uma área de campo ali que fala, né? A gente tem uma sombrinha Que é o sol, tá pequeno jeito E vamos tentar A expectativa é ver Mais vida marinha, né? A raia na água, né? Que a gente viu, só que a gente não tava na água Ai, que delícia Olha lá Laiguana Foaça Lá vai ela nadando De longe fica assim Tem uma albona Olha lá, olha lá O que acontece agora Cadê ela? Ela dá um mergulhão E depois ela sobe no... Olha lá Nós vamos de praia Agora já são quase 4 horas da tarde Estamos indo embora Olha quem veio Dá tchau pra gente Olha a Iguana E essa é grandona, hein? Tchau Oi pessoal E olha a cara dela é branca, né? Tchau E hoje é dia de Isabela Uma ilha que fica mais ou menos Às 3 horas de barco daqui E é aonde a gente tá realmente Achando que é o ponto alto da nossa viagem Aonde a gente acha que vai encontrar Um lugar mais ruxo Um lugar mais... Pelo menos a gente tá achando E aqui a galera toda animada Dá uma olhada Olha só a animação aqui da galera E também muito bronzeado Meu Deus do céu Acho que nunca estiveram tão bronzeados Ela já dormiu arrumada Deixou o tênis aqui do ladinho Pra só colocar e partiu Olha só o sol tá nascendo ali E aqui é onde fica realmente todo mundo Pra pegar as embarcações Que vão sair já já Daí cada barquinho da sua agência Tem um guichezinho Um guichezinho, tá vendo? E aí as pessoas vão fazendo Mostrando um ticket de barco e tudo mais Depois pega O que tem com o cartão aí Pega essa fila maior aí Que a gente tá vendo Pra passar as malas no raio-x Nossa, foi péssimo o nosso translado São uma média de 3 horas de barco Em alto mar Não tem ventilação As crianças passaram muito mal Vomitaram Mesmo tendo tomado remédio pra enjô A Lara já tinha acordado ruim Da barriga E chegou no barco Foi muito pior Eu também passei muito mal Fiquei me concentrando o tempo inteiro Pra não vomitar Assim como elas também tinham vomitado E o ponto principal É que não tem ventilação Só são aquelas duas janelinhas ali Mas não corre vento Pro restante do barco, sabe? E a tripulação também Assim, zero assistência Foi muito ruim Eu já fiquei morrendo de medo, sabe? Pensando no retorno Mas não tinha o que fazer No banheiro deles também Não tinha nem água pra lavar a mão Ou algo parecido Imagina, depois de vomitar Você não tem nem água pra lavar a sua mão Foi muito ruim mesmo E aí lá Supervivemos, né Lara? Nossa Depois da manhã Que nós tivemos Lá no Ferre Agora tá tudo tranquilo Temos aliviado De repente brincando Novo, tudo de boa Foi um dia muito tenso Então já vai ser o primeiro Dar uma entradinha No mar da Elisabela E era pra tá sol essa hora Mas graças a Deus Sinceramente que não tá sol Porque ultimamente Nós temos pegado muito, muito, muito calor Estamos bem bruseados E lá na frente Tá tendo O pé É porque vai chegar o carnaval, né? Então já estão no meu ritmo já Olá, olá Primeiro dia aqui Curtindo e aproveitando A ilha de Elisabela E já topamos aqui Olha só No nosso caminho da roça aqui Vai ser nosso caminho da roça Pra ter a praia Uma praia que diz Que tem muitas coisas De animais marinhos e tal E olha lá o tamanhão da bicha Olha lá Estamos a 24 horas aqui Em Isabela, né? Em relação à ilha de Santa Cruz De cara, de cara Já deu pra perceber Que aqui a gente tem realmente A Galápagos mais rústica Que a gente tava imaginando encontrar Né? E temos mais contato com os bichos Assim, logo que a gente chegou no porto Vários e vários Leão Marinho É, iguana também Pra tudo quanto é lado E agora a expectativa é de Não, iguana pra tudo quanto é lado Não Porque é uma Encontro do meu lado Iguana pra tudo Vê se pode Essa pirulita E a gente acabou de ver A iguana macuinha A iguana macuinha é mesmo Ela dá uma corrida Porque a moto passou, tá? Mas então A expectativa nessa praia É que a gente consiga ver Eles na água Nadando e tal, né? A gente já viu A iguana O marinho passou perto Só que a gente não conseguiu Ver direitinho Só tipo Passou correndão Acho que aqui Eles vão ficar mais à vontade Vamos ver se a gente consegue Fazer umas imagens Estão tudo juntinhas Iguanas E as daqui São bem maiores Do que da outra ilha, hein? São mais grandes Aí chegamos aqui E gordas E gordas, né? Tem aqui um pequeno mapa aqui Da Elisabela Falando onde pode fazer Caiaque Busceu, né? Que é Mergulho e tudo mais Estávamos indo No lugar errado Aí o cara chamou a gente E agora a gente está No lugar certo Aqui para a concha de perla Estamos passando Jardim das bruxas Jardim das bruxas É um mangue, né? Parece o jardim das bruxas Né, amor? Aqui as bruxas Vêm com uma serra E coitam Tudo isso daqui Nossa Pois é, né? Olha como é cristalina Não tem água Não tem água, né? Nossa, mas aqui sim Olha só Muito carinho mesmo Olha, já tem peixinho ali, hein? Pronto Pode ser Ai, estou agradecida, gente Cheia de não estar aquele solzão De verdade Eu sei que daqui a pouco Eu vou reclamar disso Provavelmente Porque aí a visibilidade na água Fica outra, né? E esse é um passeio Que não é pago Você só se registra ali E isso é comum aqui No começo das praias Mas você dá uma registrada Coloca o seu nome Quantas pessoas você está Nacionalidade ou hotel Olha, gente Aqui deve ser uma piscina gigantesca Nós vamos ver lá Porque eu acho que pode Trinta e duas pessoas Pois é, né? Trinta e duas Contas Estamos com expectativa alta E olha aqui Outra aqui é iguana Outra iguana aqui E agora ia passar um almarinho Poli Então, esse é ponto de terra Tem capacidade para receber Trinta e duas pessoas E eu sei que eu estou Não tenho muita Não tenho muita Marizade É bem parada, né? É uma piscina Ah, é E olha só quem está de boa Ali na piscina Parece um jacaré vindo Mas é uma iguana A zona lá Bom, nós já mergulhamos E é literalmente mesmo Como falam É uma quarta Só que agora O tempo está bem mais fechado Mesmo assim A água está bem clarinha ainda Então, como nós vamos ficar mais direto aqui Eu quero voltar outro dia Para gravar debaixo d'água Para mostrar para vocês Enfim É muito sensacional Vale muito mais Do que o lugar chamado Grietas Que a gente conheceu Na outra ilha Voltando ali para a outra praia Olha só Todo o capo E também Jacaré no meio da pista Jacaré no meio da pista Aí, né? Passar de peraí Ah, meu Deus Vai, vai Vai logo, Lara Vai Olha isso Olha, meu Deus Olha, meu Deus Olha isso Olha, meu Deus E eis que já estávamos Todos impressionados Com as iguanas No meio do trajeto E olha só O que tem aqui agora Olha lá Olha lá Ela saiu do meio do mangue Ali do lado E Caraca Ela anda abaixo mesmo Opa, opa Ela vai fazer um cocô Olha ali a posição Olha o bubunzinho dela O bubunzinho dela Vai lançar Eu vou tentar passar Vamos ver Você vai tentar passar E você seguir do lado Não, ai meu Deus Espera A gente vai para o outro lado Tenho medo de levar uma mordida Não, sai daí, Lara Oh, meu Deus Estou nervosa aqui Ai, ai, ai Espera Olha, Lara Sai, Lara Não vai mudar muita coisa não, filha A gente passa ela Não É, dá para fazer assim, olha Como? Para fazer assim, olha Vai, passa lá, Lara Vocês gostam de pular as coisas Estou só vendo Isso sim Vai, Lara Pode passar Pode passar Vai, pode ir Vai logo Vai embora logo E agora, e eu Ai, meu Deus Espera aí, gente Espera aí Eu Está de medo Ai, ela está indo embora Vai, minha filha Volta para Ela está indo É, ela está olhando Analisando Pode vir, eu acho Ah, eu acho Agora nós chegamos oficialmente Na Galápagos Que a gente imaginava, na verdade Olha isso aqui E o Marinho Por todo o cotecão Fez pum Ele fez pum E o papai Passou Caiu Nele Olha isso Eu posso pedir aquela Pinha de água? Não, pode não E olha aqui Esse aqui Agora ela está brincando De praia Olha lá Olha aqui Olha essa casa Muito louco isso E olha essa grandona Aqui no banco A Lara disse aqui A gente não pode nem sentar mais agora Olha isso Olha o sol também Acho que essa oficialmente é a maior Lara, sai Não, ela está com as moscas Irrita ela Olha lá Olha lá Nossos amigos ali Amália e a outra Vindo de Boaça Lá Meio da areia Pronto Pronto Vindo de Boaça Vindo de Boaça Vindo de Boaça Vindo de Boaça